A paz bendita do Senhor Jesus Cristo seja com todos. O apóstolo São Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, Jesus profetizou a grande apostasia que culminaria com o plenipotenciário de Satanás na terra, o homem do pecado, o filho da perdição. O plenipotenciário é um homem com o poder pleno de Satanás, é a besta. Porém, se analisarmos o contexto, vamos constatar, vejam bem, Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Porque já o mistério da injustiça opera. Há um que agora resiste até que do meio seja tirado, E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca E aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Capitário? Há um que o resiste até que do meio seja tirado, Então será revelado o iníquo. Isso nos dá a entender que a besta só se manifestará Depois que o corpo místico de Jesus Cristo na terra, Que é a igreja, for tirado. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 24, São Paulo disse, Regozijo-me no que padeço por vós, E na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo Pelo seu corpo, que é a igreja. A igreja que na terra impõe ação restritiva a Satanás. Ou seja, o poder pleno do diabo não vem sobre esse homem Enquanto a igreja noiva de Jesus Cristo estiver aqui. Quando a igreja for tirada, Manifestar-se-á esse homem, a besta. Que será aniquilado de acordo com a segunda carta aos textos alonicenses, No capítulo 2, no versículo 8, Ele será aniquilado pelo assopro da boca de Jesus, Pelo resplendor da sua vinda. Essa vinda aqui é a sua terceira vinda Para intervir nos sistemas do mundo, Os quais pertencem a Satanás. São Mateus, capítulo 4, versículo 8. Durante o governo ditatorial da besta, Serão mortos os 144 mil israelitas, De acordo com a revelação do quinto silo, Contida no capítulo 6 de Apocalipse, Do versículo 9 ao 11, Quando aquelas almas de judeus mártires Clamam por vingança, Deus lhes dá Cumpridas vestes E lhes diz Que descansem por mais um pouco de tempo Até que Complete o número Dos seus irmãos, dos seus conservos Que serão mortos Como eles foram. Esse número se completará Com o martírio dos 144 mil Selados de Israel Apocalipse, capítulo 7. A besta também matará A igreja que passará pela tribulação As virgens nécias Que, na verdade, Perdem o rápido Por lhes faltar o azeite No entanto, são virgens São justificadas São santificadas Mas não tem o Espírito Santo Perdem o rápido Passam pela tribulação Consequentemente Serão mortas A igreja Será Morta Na grande tribulação Representada Pelas virgens nécias Apocalipse Capítulo 7 A partir Do versículo 9 Depois destas coisas Olhei E eis uma multidão A qual ninguém Podia contar De todas as nações E tribos E povos E línguas Que estavam Diante do trono Perante o cordeiro Trajando vestes Brancas E com palmas Em suas mãos Vocês Constatarão Que no versículo 13 Um dos anciãos Perguntou a João Estes que estão vestidos De vestes brancas Quem são E de onde vieram João respondeu Senhor Senhor Tu sabes Então O ancião Disse Estes são os que vieram De grande tribulação Lavaram suas vestes E as branquearam No sangue do cordeiro Não é A noiva De Jesus Cristo Pois ela Não passa Pela grande tribulação A exemplo De Enoque Que foi tirado Antes do dilúvio A igreja noiva É tirada Antes da grande Tribulação Essa igreja Aqui Que passa Pela grande tribulação São as virgens Nécias Vejam bem Isso é de grande Importância A noiva de Cristo Passa por Tribulações Não Pela Grande Tribulação No singular Inclusive É através De tribulações Que nós vamos Entrar no céu Atos Capítulo 14 Versículo 22 As escrituras Dizem que São Paulo Confirmava O ânimo Dos discípulos A demonstrando-os A permanecerem Firmes na fé Pois que Por Meio de Tribulações Nos importa Entrar No reino De Deus Mas a Grande tribulação Não A igreja noiva Não passa Outro detalhe Aqui Apocalipse 7 Versículo 15 Diz assim Por isso Estão Diante Do trono De Deus E o servem De dia e de noite No seu templo Eu li até aqui Apenas uma parte Do versículo Por isso Estão diante Do trono De Deus A igreja Noiva De Jesus Cristo Que tornar-se A sua esposa Ela não Está diante Do trono Ou não Estará Diante Do trono Ela se Assentará No trono Apocalipse Capítulo 3 Versículo 21 Ao que vencer E eu lhe concederei Que se assente Comigo No meu trono Como eu venci E me assentei Com meu pai No seu trono Em nome De Jesus Cristo Recebam Irmãos E irmãs Essa pequena Mensagem Revelada Como uma Pepita de ouro Para o teu coração Sejam todos Abençoados Fortalecidos Curados Animados Encorajados No nome Daquele que é Que era E que há de vir O Todo-Poderoso Digam todos Amém